A gente começa o Balan Geral falando sobre política. Foi realizada na manhã dessa segunda-feira a primeira reunião de transição de governo entre o atual prefeito e governador Valadares, André Merlo, do União Brasil, e o prefeito eleito, Coronel Sandro, do PL. O objetivo foi repassar dados e informações solicitadas pela equipe que assumirá a gestão em 1º de janeiro de 2025. E a reportagem você vê aqui. Pode balançar. O encontro foi no auditório da prefeitura de governador Valadares e reuniu representantes da atual gestão e do prefeito eleito, Coronel Sandro, do PL. Após as considerações, a reunião continuou de portas fechadas. Depois de assinar um relatório, André Merlo o entregou ao sucessor. O atual chefe do executivo explicou que a transição ocorrerá de forma transparente e que entregará a prefeitura em chuta. A gente sempre tem a tradição dos restos a pagar. Isso passa sempre um pouco, porque você não consegue nem pela burocracia do poder público, da gestão pública, você consegue zerar isso aí. Porque tem notas, por exemplo, de novembro, dezembro, que você não consegue ainda pagar, liquidar e pagar. Mas em chuta que eu falo em termos administrativos. Nós assumimos aqui, era uma administração, vamos falar assim, bem avacalhada, vamos dizer assim. A gente buscou fazer uma gestão muito profissional e eu acho que nós vamos conseguir entregar isso. Desde a parte de informática, a parte de gestão mesmo, de tomar cuidado com as finanças, com as contas públicas. Isso nós fizemos e nós vamos entregar o mais enxuto possível, né? Porque às vezes você não consegue zerar todas as contas, né? Em discurso, Coronel Sandro destacou que o novo governo começará 2025, municiado de informações que devem ser repassadas à população. A partir de hoje, as reuniões técnicas começam com a equipe do atual governo, para que a gente possa levantar o máximo possível de informações, fazer um diagnóstico da situação do município em todas as áreas, prioritariamente aquelas áreas que as pessoas em Governador Valadares, principalmente aquelas que têm mais necessidade, são mais carentes, elas precisam dos serviços, como por exemplo, saúde, a educação, o transporte público, porque são as pessoas mais pobres as que mais sofrem quando esses serviços não funcionam. Então nós acreditamos que a partir de hoje, durante 30 dias, as duas equipes reunidas, a gente vai obter um número muito grande de informações que vai viabilizar a gente formatar a nossa proposta, para a gente já poder entrar no dia 1º, implementando aquilo que nós compromissamos durante a campanha. O processo de transição de governo segue as determinações estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios e propicia condições para que o candidato eleito receba informações para os programas da nova gestão. É, a gente deseja, claro, uma excelente transição, e é importante dizer que sai um governo e entra outro, mas a cidade continua a mesma, as intenções ou desejos e anseios dos valadarenses continuam o mesmo. Qual é o desejo? Ver a cidade continuar a crescer, ser uma cidade pungente, uma cidade onde todos tenham acesso à prestação de serviço público, porque a razão da existência de uma prefeitura é essa, administrar a cidade. O executivo tem a responsabilidade, assim como a Câmara tem a responsabilidade de legislar, de fiscalizar, então a gente torce para que a transição seja uma transição o menos traumática possível, com a maior lisura possível, com a maior amplitude de verdade que se possa ter, e que a próxima gestão, a partir de 1º de janeiro de 2025, que conduza também valadares ao progresso, é o que a gente espera e deseja. Como eu sempre digo, entrevistei por várias vezes o prefeito André Melo, que finaliza agora em dezembro o 2º mandato, já entrevistei o prefeito eleito Coronel Santos, e sempre digo, a gente está aqui enquanto imprensa para ser a voz da comunidade, a voz da população, seja na sede, seja na zona rural, e também nas demais cidades de área de abrangência da TV Leste. A gente está aqui para aplaudir as decisões bem tomadas e assertivas, e também para cobrar mudanças, e a gente continua nesse mistério aqui. Eu, como apresentador, faço essa ressalva, como cidadão, continuo acreditando na política, e continuo acreditando na política como instrumento de transformação. Independente de partir do ABCD, isso pouco me importa, eu voto no candidato e posso para que tudo dê certo, e continuarei aqui com a minha voz para cobrar e para torcer para que seja uma excelente gestão.